Tá vendo, ó? Cara de otário aqui, ó, chorando, enganei, otário, achou que ia me pegar? Começa agora o arquivo confidencial do Fred. Olha o cara de trouxa que ele ficou, achando que era o pá, mas eu sou o pá. Olha só, começando o programa, teremos um convidado hoje muito importante e que vai fazer o programa com a gente. Vem pra cá, Fredzinho Pedido. Salve de palmas, aí! A gente pediu pra audiência durante toda a semana pra que eles mandassem cagadas, que eles fizessem, e como eu achei que talvez não renderia tanto, eu te chamei aqui, pra gente fazer junto. A gente vai reagir, então. É um react. É um react. Vamos, então, ver o primeiro. Tá lá o Bruno. Otário. Tá lá o Bruno, driblou, deu um rolinho, imagens inéditas, ó. Quem tá gravando isso? Tiago, velho, é um amigo meu que é karateka, velho. Foi seleção brasileira de karate. Isso aí foi no Parque do Povo, velho. Parque do Povo, legal. Você tem vários vídeos, assim. Não muitos, velho. Esse é um dos poucos. Mas esse vídeo é legal. Então eu queria só te dizer que é uma grande mentira, não tem cacetada nenhuma. E você está no Arquivo Confidencial, galera! Vamos passar por toda a vida de Fred, por tudo que ele já passou. O glorioso! Nada melhor do que a gente começar falando do Fred. Quem é o Fred do Desimpedidos? Como que essa trajetória tão bonita, né, dentro do canal de futebol começou. Por favor, então, Paulo. E vocês, nesses primeiros segundos do vídeo, por isso que eu tô falando rápido, desse jeito. Eu e meu pau de selfie. O que que é isso que você tá segurando? Era o braço de alguém? Aquele bagulho pra você dormir abraçado, tá ligado? É tipo as ideias ruins que você tem, mas só que eu parei antes de entrar aqui. Isso é bom. Isso é muito bom. Você ainda sabe fazer isso? Eu não tenho mais joelho pra isso. Não tem mais. Então esse foi o vídeo que você se candidatou, não é verdade, Carneiro? Sim, foi eu mesmo. Mas, já que você se candidatou, você teve que entrar, não é? Você entrou. Eu tô com muito medo. Então, vamos acompanhar agora como foi o anúncio disso. Alô, eu queria falar com o Fred Goiola. Eu queria primeiro te dar os parabéns, porque você foi o único selecionado pra mim final desse pedido. A gente vai passar uma última anunção pra você. Você vai ter que tatuar zoeira e mais do que isso, você vai ter que filmar a reação do seu pai e da sua mãe vendo você mostrando essa tatuagem de besta. Aí, Brasil. Eu vou trabalhar, o Desimpedidos é o nome do negócio. É um canal de futebol esportivo. Pra entrar, eu tinha que fazer isso aqui, ó. Olha a mijada que tomou agora. Deixa eu ganhar tatuagem zoeira no braço. Olha a cara da mamãe. Não, eu não. Você deve estar ali pra me dar beira. Eu não sou. E por que você não me fosse todo? Porque você sabia que eu não ia aceitar. É, mãe. Exatamente. Se eu falo que vou fazer um tatuagem, eu gravo. Corta meu braço fora antes. Bruno, eu acho que não tá por isso. Vai ter uma zoeira no braço. Vai chorar? Vai lá, vai lá. Deixa de ser. Freio. Ela ficou brava mesmo, né? Ficou brava real. O leão botou mó pressão e me deu uma GoPro na mão. Ele falou, ó, se vira. O vídeo tem que acontecer. Ficou levemente emocionado porque, pô, vê a casa que eu morei tanto tempo ali, toda... No pelinho e tal, mó da hora. Mas assim, minha mãe ficou brava por conta do dinheiro. Não foi nem por conta da tatuagem. Tava dois anos desempregado. Arrumei um emprego de repórter, de trânsito, que eu ganhava 3 mil reais. Eu entrei no desempedido pra ganhar 1.500 reais. Tá na minha carteira lá, inclusive, ainda. Mas, enfim, você entrou, fez história, tatuou zoeira. E já que você entrou como apresentador, quando a gente entra como apresentador, a gente tem programa. Vamos relembrar um pouquinho do primeiro Fred mais 10, que hoje em dia é sucesso em todo o Brasil. Tá vendo essa zoeira aí? Amanhã tem mais, né? Tá vendo essa testa, bicho. Agora tá fazendo vídeo pra caralho. Começando o primeiro Fred mais 10. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Se vocês gostarem aí. E não é mais justo do que começar como? Como? De brando. Que é o que o povo gosta, né, gente? E não é melhor do que começar esse Fred mais 10 com ele, Ronaldinho. Já parou pra pensar o tanto que você mudou? Já. Eu entrei no desempedido numa fase que, tipo, você tá meio que saindo de ser adolescente pra virar adulto mesmo, né? E, tipo, quando você fala pra muitas pessoas, que é o caso do desempedido, você tem que amadurecer muito rápido, mano. Então, tipo, aos poucos eu fui mudando, mas, tipo, fisicamente, o cabelo, a voz. É impressionante, impressionante, como muita coisa não foi o meu. Hoje em dia você é um cara que é conhecido por fazer desafios, né? Mas você lembra qual foi o seu primeiro desafio aqui no desempedido? Foi o da Alessandra. Foi o da Alessandra? Foi o da Alessandra. Mentira. Foi o Renato Augusto. Ah, antes do da Alessandra? Antes do da Alessandra. Vamos relembrar esse momento aí. Vamos falar mais um, mas como eu perdi o ritmo, chamou o reforço aí que eu não quero perder de novo, não. Reforço? Opa. O que é o reforço? De peso. Vou nem falar quem é. Me ajudar um amigo aqui. A gente vai tentar acertar a bolinha dentro da cesta de lixo. É agora! É agora, Brasil! Puta que pariu. Caiu, caiu! Tala! Vai, vai. Uh, vai errar. Uh, vai errar. Uh, vai errar. Pra fora! Acabou! Tá vendo só, Fred? Foi esse aí o embrião pra começar os desafios. Que coisa, amor. Porque o primeiro desafio realmente foi com o da Alessandra, mas foi lá na Florida Cup, não foi? A gente ia gravar o desafio com o da Alessandra e ia entrar num programa da Florida Cup. Ia entrar no meio. Mas só que eu falei, porra, Paulinho, a gente não tinha vídeo de domingo, né? Eu falei, porra, mano, eu quero tentar, quero testar, postar vídeo de domingo. Aí o Paulinho, mano, fez mó corre. Tipo, de quarta pra domingo a gente criou as artes do bagulho. Sentei com ele pra editar. Ah, ele, mano, largou tudo que ele tinha que fazer e editou e fez o desafio. Bom, eu recebi aqui um chamado que a audiência tá caindo. Vamos pra um momento emocionante já de novo. Hã? Cristiano Ronaldo. Hã? Né? Certo. Desde que você entrou aqui, sempre foi o seu maior sonho conhecer o Cristiano Ronaldo? Foi, lógico. Mesmo antes de entrar aqui, né? Eu já era fã do Cristiano Ronaldo antes mesmo de eu virar Fred. E aí você conheceu o Cristiano Ronaldo, chorou, se emocionou justamente. E a gente vai rever aí esse momento tão bacana. Hum, deve ser mentira. Deve que tá zoando. Deve ser o Cristiano Ronaldo da... Da moca. Tá louco? Até eu apareço aqui. Eu fui o único que eles não me contaram os bagulhos porque falam que eu sou fofoqueiro. Fala ou não, você é. Fala, cara. Tudo bem? Beleza? Prazer, tudo bem? Já te conheci, é? Hã? Já tem... O filho tá sempre no iPad. Sempre pra ver vídeos. O seu filho? Sempre. O seu filho já viu um vídeo nosso? Muitos vídeos. Caraca, que legal. Sempre, sempre, sempre. Tá lá em casa. E tá sempre no iPad a ver os youtubers e tal. E já... Aquela que entras no elevador. O bom é que essa parte não vai doer, né? Vai doer só depois. Ó, repara que nossa vida... Tá fibrada, mané. Você viu que é bem parecido nos abdômen. Aqui, assim. Vai com carinho porque vai ficar pra sempre. E aí, Fredão. Que emoção, hein? Emoção, cara. Mas eu acho que eu já gastei todas as lágrimas lá. Calma, não. Chora, pô. Não, mentira. Chora, cara. Assim, tudo o que foi pro ar foi tudo o que aconteceu com ele de fato. Mas só que tem muita coisa nos bastidores que o pessoal não sabe. Tipo, colocaram eu numa salinha pra esperar a hora de falar com ele. Então, mano, eu imaginei. Eu falei, caralho, tipo, eu tô no mesmo prédio que o Cristiano Ronaldo. Então eu já tava tenso pra caralho. Mas o que que acontece? O Pazzini tava cagando na calça. Tava morrendo de medo. A Nath tava nervosa. O Beto tava nervoso, que era o cara do comercial. E aí, mano, eu que era o cara que tinha que tá mais nervoso, eu me senti no papel de tranquilizar as pessoas. Mas o negócio da salinha que eu tava falando... Tipo, o Cristiano Ronaldo passou em frente à sala e a porta tava fechada. Eu ouvi a voz dele. Mano, quando eu ouvi a voz dele, nossa senhora, quase caguei na calça. Mas bom, no final você termina se emocionando. Certo. E o choro, Fred, é uma tônica na sua personalidade. Vamos rever agora todos os choros do Fred no outro sentido. Essa curadoria. Nossa, esse vídeo vai ter 40 minutos, então. Choro das Olimpíadas, Brasil campeão. Três palavras porque você acha que você está tão emocionante. A voz misteriosa. Pode até falar um bagulho que eu nunca falei, lugar nenhum. A voz misteriosa é a Jojoca, mano. Um dia antes, na entrevista com o Cristiano Ronaldo, eu liguei pra ela, fiquei falando com ela no telefone, no hotel. A gente ficou simulando a entrevista com o Cristiano Ronaldo. Pra eu calcular o tempo. Pra eu saber que eu tinha 15 ou 20 minutos. Então, mano, eu fiquei treinando as perguntas que eu ia fazer pro Cristiano Ronaldo com ela. E depois ela inverteu, tá ligado? Tipo, ela ficou fazendo as perguntas que eu ia fazer e eu ia falando mais ou menos as respostas que o Cristiano Ronaldo ia dar. E foi um bagulho que me ajudou muito. Então, tipo, a Jojoca, mano, é importantíssima na minha carreira também. Falou, Fredão. É nóis. Fredão, tá emocionante, velho. Eu acho que o Fredão chorou porque lembrou da sua fita, Fredão. Fala aí. Você lembrou de quando a gente anunciou... Na verdade, eu já sabia o que ia acontecer. Era desespero. Meu Deus, o que é isso? É foda, mano. Por isso que eu falei que eu tava meio tenso pra fazer essa. Porque eu sei como... Você tentava ter isso mesmo, velho. Tava meio esquisito. Como é, mano? Eu sei que é muito foda. Tipo, pra mudar pra caralho. É embaçado. Eu quero chorar também, mano. Ah, velho. Eu tô chorando por aqui, ó. Eu choro porque... Só Deus e minha família sabem tudo que eu passei pra tá aqui, velho. Desculpa. Não queria chorar, mano. Mas, pô, tá aqui, mano, é inacreditável. Ainda bem que tem os impedidos pra fumar. Ainda bem que tem os impedidos pra fazer isso na minha vida. Ainda bem que tem vocês na minha vida. Tô muito feliz, mano. Muito feliz. Acabei de colocar a legenda aqui. Mãe, pai. Tô na Copa. Também falava isso pra minha mãe e pro meu pai, mas era da Copa, da cozinha. Eu sempre falei na minha vida inteira. Esse só tava lá, hein? Isso foi dramático. Mas esse é diferente de todos os outros, mano. Porque esse é o de tristeza. É, então. Todos os outros são de alegria. Foi a primeira vez que eu chorei de tristeza no desimpedido. Nossa, você lembra, né, gordão? Eu, mano, eu não consegui. Eu fui consolado por um pebaço. Posso te contar uma curiosidade? Ah. Eu queria rir ali. É sério? Juro. Isso é muito legal. Eu tava... Não. Você não vai mais pra Copa. Ó, não deixa ele ir pra Copa América. Tá todo mundo puto. Dá tenão do caralho. Mas, ó, eu tava querendo rir, mas eu te consolei, ó. Esse é o importante. Essa é a amizade, Fred. Caralho. Eu não repeti um cabelo nesse... Nessa retrospectiva. Não tem, né? Cada bagulho é um cabelo diferente. Aí, todos os shows de Fred. Imocionante, né, Fredão? Mas, acho que agora a gente podia lembrar de outras coisas, né? Vamos relembrar, então, alguns trabalhos que o Fred já teve. Outras pessoas que já passaram na vida dele. A gente quer saber do Bruno. Quem era o Bruno e quem participou disso. O primeiro recado é do Rafão. Você conhece um cara que trabalhou aí com você? Lógico. Vamos ver o que o Rafão tem que falar aí pra você. Tá começando mais um. O meu, o seu, o nosso, Matina Nice. Fala, Brunão, beleza? Lembra dessa abertura? A gente trabalhava junto. Todo dia de manhã, tinha o café na empresa. E a gente ia lá tomar café na Copa. E muitas vezes a gente tava tomando café. Surgiam várias outras pessoas. E começavam a conversar com a gente. Até que teve um dia que surgiram umas três, quatro pessoas. Todo mundo participou. A gente falou, esse é o programa que vai alavancar. Todo mundo da empresa vai querer ver e tal. Só que acabou o programa. Fomos pegar a câmera. O Bruno não tinha esquecido de colocar a câmera pra gravar. Esse melhor programa não existiu. Mas esse é um pouco da história do programa. Valeu? Abraço. Aí, ó. O Rafão. Eu falei que eu não ia chorar, viado. A gente trabalhou na Autoreg, mano. Que era uma empresa que trabalha com seguro de automóvel. Assim, terceirizada. E é isso que ele contou aí, que a gente tinha essa ideia aí. Fazer o nosso Matina Nice. Tem aí, vamos ver o Matina Nice. Bom dia, galera. Estamos começando o nosso primeiro programa. O nosso Matina Nice. É, o programa... Vou pegar a mão. O programa diário do Rafão e do Bruno, que dura três minutos pra não ficar uma coisa muito chata. O Matina Nice, a gente vem tomar café. É o momento divertido do nosso dia. O mais legal do nosso programa é... O pessoal, o pessoal... Ué, a galera do... É que o combinado surge de uma hora pra outra. Daqui a pouco vocês vão fazer. Ou não, né? Vai tudo pra mercado. É verdade. O programa aborda vários assuntos. Como culinária. É. Esportes. Orof. Não, orof. Passado de terça. É verdade. Não, mas não vai fazer uma coisa. Não, beleza. Viver absoluto, Palmeiras. Conto com o tropeete de São Paulo. Vai ficar uma falhada enorme do... Falhada. Oxe, você não vê ele saindo, não? É falha, né? Não é falhada. Não é falhada. Não é falhada. Tá vendo o sobro? Encontramos o nosso arquivo. O Mati Nanais. Já tinha ali umas palhinhas de freio desimpedido, né? Tinha, velho. Por exemplo, essa correção do falha pra falhada. Mas pra você ver, ó. Eu faço vídeo pro YouTube desde 2009, mano. Entendeu? Tipo, é óbvio. Era horroroso. Não dá pra assistir isso. Era eu que editava. Editava, tipo, fazer uns cortezinhos no Windows Movie Maker. Mas só que, tipo, desde cedo já me ajudou a, tipo, me familiarizar com a câmera, velho. E realmente, foi o que o Rafa falou. O melhor programa que a gente fez não foi pro ar. Mas se fosse pro ar, é óbvio que certeza seria uma bosta. Então é melhor a gente ficar com essa sensação, velho. Deixa só pro arquivo. O que foi o melhor. Deixa só pro arquivo. Bom, mas o Rafa é teu amigo do trabalho. Como você tem amigos da infância. Vamos ver, então, o recado do Luiz, do puto, do John Jones. Não sei como é que eu chamo ele. Vamos ver. Beleza. Bom, tô aqui pra lembrar a história em 2016, que me marcou muito. Foi um especial pra mim. Eu sou corintiano. Nunca tinha ido na Arena Corinthians. E você que me levou lá a primeira vez. Então, eu já tava meio emocionado. E foi engraçado que uniu o Corinthians, uniu você, que é meu irmão. Que eu amo demais. Então, foi bem foda esse dia. Mas foi engraçado que você tava meio preocupado. Porque era jogo da Libertadores contra o Cobressal. E você tava meio... Não sabia ali. A gente também foi de carro. A gente não sabia muito de parar. A gente parou do outro lado. Tinha que atravessar a pé, porque já tava no horário do jogo. Então, você colocou um boné meio disfarçado. Às vezes, as pessoas te reconheciam. E a gente andando meio rápido. E foi bem legal que a gente chegou lá. Já tava tudo certo. Graças a Deus deu certo. A gente não sabia como ia ser o jogo. Por isso, da preocupação ali, né? Caso acontecesse algo inesperado. Mas foi tudo certo. Teve gol do Puskas. Teve goleada. E foi muito legal. Mais uma data. Mais uma história com você. Muito importante pra mim. Te amo o puto. Tamo junto. E é nóis, meu garoto. Água aqui pra ele. Não sou nada. É pra eu comentar a história? Não. Não precisa comentar a história. Porque você falou que tem várias. Eu sou só uma. É, tem várias mesmo. Esse amigo dele é muito tempo. Muito tempo, cara. Um dos meus melhores amigos. Desde que eu acho que eu tinha 12, 11 anos. Meu amigo de passar todo final de semana junto. Na casa dele. Ou na casa do Gil. Que também é outro parceiro nosso. Mas me pegou essa história porque, mano. Tipo, o mais da hora de eu estar vivendo o momento que eu tô vivendo. É poder retribuir pras pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Tipo, momentos legais. E eu não sabia que essa história tinha marcado tanto pra ele. Foi 7x0 pro Corinthians. Em cima do Cobressal. Foi do Marloni. Marloni fez, mano. Foi pros 10 do Puskas lá. Foi foda. Ali o puto é nóis. É isso. Você é muito besta, Chico, caralho. Por que besta, pô? Você é otário. Você me enganou pra caralho. Eu fiquei pensando. Eu falei, cara, o que eu vou ficar falando nos vídeos que eu cacetar? Essa pessoa de 120 quilos te faz rir. Mas também te faz chorar. É um ser humano completo, não? Esse cara aqui também faz parte desse vídeo que a gente tá gravando. Porque ele é seu amigo da vida. Trabalha com você. Comigo também. Primeiro eu fui perguntar pra ele. Eu falei, sério que se a gente fizesse esse vídeo... Ele ia achar ali. Chora pra caralho, viado. Então, vídeo de Arthur Neres ou pra você, o maluco do TI. Vamos ver. Teve um final de ano aí que passei o Natal na casa do Brunão. E logo na sequência a gente foi viajar pro Rio de Janeiro, velho. Tinha um parceiro nosso morando lá. Puta, foi uma viagem indo pelo pra caralho. Dinheiro contado. O medo da porra da gasolina acabar, do carro foder. Mas deu tudo certo. E aí teve uma passagem nesses dias aí que a gente tava lá. A gente foi esperar um parceiro nosso chegar de viagem. E ele ia chegar na rodoviária lá de Rio das Ostras, né? Por coincidência a gente achou um amigo do Bruno lá na rodoviária também. Rodoviária era um ponto de parada lá naquela porra. Pensei, porra, tô com uma fome. Acho que vou voltar lá na casa, né? Que a gente tava hospedado, comer um bagulho e voltar, né? Enquanto o Brunão tá com o parceiro dele aí, ele fica trocando ideia aí. E suave. Aí eu voltei, eu demorei pra caralho, mano. Demorei umas duas horas. Eu voltei, o bicho tava sozinho lá. Puto, puto, puto pra caralho. E a gente não conseguia falar com o nosso amigo que ia chegar. Ele tava vindo de São Paulo, ia demorar ainda. O Brunão não quis falar comigo mais, mano. Aí eu falei, porra, vacilei. Fiquei com o maior remorso, né? Aí eu fui dormir no carro, mano. Falei, vai lá, Brunão. Dorme lá, porra, pra gente esperar o cara. Aí ele falou assim, não, que se foda. Tipo, nem respondeu direito, tá ligado? Aí ele dormiu na praça lá, mano. Aí beleza, no dia seguinte a gente acordou, né? Tipo, de madrugada, de manhãzinha. Nosso camarada tinha chego já. Aí a gente voltou, começou a trocar ideia. Fala, porra, foi mal aí, mano. Vacilei ontem, pai, ele é, mano. Foda, tipo, mas suave. Falei, como é que foi passar a noite na praça aí, mano? Ele falou, mano, foi foda. Tava um friozinho, né? Chegou um carioca, filha da puta. Me deu um puta tapa na perna. Essa porra, mano, ele se fodeu nessa aí. Eu dormi na praça, viado. Seu guarda não sou vagabundo, né, velho? Exatamente, mano. Eu dormi na praça, pra car... Mano, ele era um mendigão carioca, mano. Ele me veio... O digão, digão. Eu acho que eu tava, tipo, na cama dele, tá ligado? Eu tava dormindo com a perna dobrada pra cima, assim, mano. Ele deu um... Tipo, uma picanha do crack mesmo, mano. Na coxa, assim, ó. Imagina. Você dormindo, você acorda com um tapão, velho. Você é louco. É, fiquei puto com o Arthur, mano. Que ele tinha voltado pra casa e me deixou lá no pelo lá, mano. Ele falou que eu tinha encontrado um amigo, mas não. Era um conhecido e era um moleque chato pra caralho. E eu não queria estar com esse moleque lá. E ele me deixou sozinho, mano. Eu falei, ó, vou ter que fingir que tô dormindo. E acabei dormindo na praça mesmo. Eu lembro que, mano, eu juntei, tipo, durante mó cota, 400 reais. Fui viajar pra Rio das Ossas com 400 reais, mano. E o Arthur, sempre, mano, trincando os bagulho, bebida, a festa que a gente ia, cerveja e tal, mano. Foi muito foda, mano. Temos mais um amigo da vida. Eita, porra. Que é o glorioso que eu conheço, gosto muito dele. Grande Rafael Tartaglia. Sim, Rafinha. Tem uma mensagem aí pra você. Teve uma vez que a gente fez uma festa na casa dos meus pais. Porra, a gente extrapolou pra variar e tinha jogo no outro dia. Só que meus pais chegaram bem naquele domingo, depois de mais de uma semana de viagem. Só que o Bruno tava dormindo na cama dos meus pais. E aí minha mãe chegou cansada e tal, cumprimentou quem tava acordado e foi deitar. Aí eu falei, puta, mãe, espera um pouquinho aí que o Bruno tava dormindo na sua cama. Ficou puta pra caralho, mas o Bruno já era de casa também, tava passando. E a gente foi jogar e ganhamos mais uma vez. E é isso aí do Bruno. Parceiro pra sempre, conjunto. Abraço. Mano, é verdade. A mãe dele ficou pistolaço. Puta, pior que ela vai ver isso aqui depois, né? Mas teve, rolou alguma coisa na cama? Não, porque a menina não quis. A menina vazou, nada aconteceu. E aí chegou a mãe do Rafa e eu tava lá. Meu Deus, desculpa, mamãe Janete. Se você quiser, eu dou uma cama nova pra cima. E Fred, você gosta muito de futebol. Te falaram sobre futebol. E eu acredito que muitas pessoas na sua vida futebolística passaram pela sua vida. Você deve ter um monte de amigos. Mas eu quero ver se você lembra desse cara aqui. Mas a lenda é que ele te treinou, velho. É, teve aquela vez, uma vez, que o Bruno, a gente tava sem goleiro, tá? O jogo tava difícil. Aí eu falei, Bruno, vai pro gol. Temos goleiro, você vai pro gol, joga lá. Segura lá pra mim, defende pelo time. E vamos pra cima. Aí os caras fizeram um gol, dois gols. E aí dificuldade crescendo. Eu falei, Bruno, vai pra linha. Vamos pra cima dos caras. E é o seguinte, mano. Bate pra gol de onde pegar essa bola. Vai pra cima. E ele chegou lá e bateu uma vez gol. Dois a um e dois, dois a dois. E a gente foi pros pênaltis. Ó, arrebentamos, campeão. E é isso aí. O Bruno é fera. Grande é o Renê, hein? Não, o Renêzão. Grande é o Renê. Pô, lógico, eu lembro do Renê. Mas um treinador é pra poucos dias. E essa história dessa final, mano, eu tava jogando com um problema na virilha, velho. Por isso que eu fui pro gol. A gente não tinha goleiro, eu tava com problema na virilha. Eu falei, Renê, vou ter que segurar no gol, então. Aí tomei dois gols lá, mano. Aí eu fui pra linha. Na hora que eu fui pra linha, eu já fiz um gol. E aí no último minuto, eu puxei pra direita aqui. Eu falei, mano, vou jogar lá na caixa. Só que aí a virilha deu ruim. E, mano, e tipo, sei lá, o movimento tava encurtado. Aí a bola foi no canto aqui de baixo. E tipo, o goleiro fez assim e caiu. E a gente foi pro churote, aí eu fiz o churote e a gente foi campeão. Bom, mas agora a gente entra em outra vertente do programa. Que aqui passaram amigos, técnico. Vou falar daqui agora, ó. No coração. Grande Ruchele. Oi, lindo. Também vim deixar uma mensagem pra você. Me pediram pra contar uma história engraçada. Eu acho que das compartilháveis, uma boa é quando eu cheguei na Rússia. Você foi me buscar, a gente tava aquela coisa, apaixonada, saudada. E a gente foi parado pela polícia, tipo, na volta. Por uns 30 minutos, uns caras putacuzão que ficavam, não falavam inglês, nada. E a gente ficou meio desesperada lá, aquela coisa. Até que eu comecei a falar um monte de bosta em inglês, sei lá. Inventar um negócio que eu quero, não tava entendendo nada. Até ele desistir, tipo, falar, tá, 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 pode ir, foda-se. E é isso. Espero que você esteja gostando do seu arquivo confidencial. É nóis. Lindo. Beijo. Neném precioso. Espão da intimidade do casal mesmo. Obrigada por quem inventou esse apelido que usou ele. Muito obrigada. Bonito, hein, meu? Namorado. Olha a gatinha. Mano, é verdade essa história. Eu fui buscar ela no aeroporto. Aí, quando voltei, tá, quando a gente foi chegar no nosso hotel, eu entrei numa rua, mas só que era, tipo, na faixa de ônibus, mano. Veio a policial atrás, já deu. Eu falei, nossa senhora, mano. Aí parou o carro, começou a falar um monte de merda e foi a Oxelic que me salvou, velho. Ela que começou a trocar ideia com o cara, inventou umas desculpas lá. Mas deu certo. Beijo, gatinha. Obrigado por participar. Uma coisa incrível. Mas agora a gente vai mostrar outro grande amor, que também é uma pessoa que você ama muito. Cristiano Ronaldo. Sabia que ia ter um adatenado, mano. Sabia. Vocês devem conhecer muito bem aí no Brasil. A gente pediu pra ele fazer sotaque português, pra ficar mais incrível. Um cara muito humilde, simpático, extrovertido, brincalhão. Fico muito feliz aí por ele ser meu fã. Sou muito grato aí por tudo o que ele faz no Brasil. E tudo o que ele fez pra estar aqui, pra vir me conhecer. Fico muito feliz, sou muito grato. Um abraço aí, Fred. Fica com Deus. Deus te abençoe. Mano, quem que falou pra esse cara que ele parece o Cristiano Ronaldo? E ele acreditou. Sabe o que foi legal? Que a gente tava pedindo o vídeo pra ele, ele falou assim, demorar um pouquinho pra mandar, que eu tô treinando o sotaque. Então, pra ficar mais parecido. Quando ele te manda mensagem no WhatsApp, não é que ia aparecer lá, Everson. Ah. CR7. É sério? CR7. CR7. Um abraço, Everson. Tamo junto. Não, nem é Everson. Qual é o nome dele? Mas ele tem cara de Everson. CR7. 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 Desculpa. Cris, obrigado, mano. Não, mas óbvio que isso foi uma brincadeira, mas agora vamos ver realmente o recado de um ídolo seu que quer falar com você. Falar do meu parceiro Fred, um moleque que eu amo de verdade, que é a mesma pessoa na frente das câmeras e por trás das câmeras. Um cara fantástico, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer e de saber da relação dele comigo de fã e ídolo que hoje virou uma relação de amizade. Felicidade demais de ele carregar um número nas pernas, carregando meu nome. Hoje, o Fred é um dos principais personagens do Brasil, principalmente na relação com a molecada. Então, falar de você pra mim sempre é muito fácil. Tamo junto até o fim. Grande Falcão. Grande rei, só chamo ele de rei. Beijo, rei. De Deus, né, mano? É a mesma coisa que você aparecer dentro do depoimento no, sei lá, no arquivo que eu fiz lá. Doenzo aqui. É a mesma coisa. Doenzo, tem louco. Ai, que foda. Mas você, tipo, era fã mesmo e vocês são amigaços. Isso é meio louco? Porra, é completamente louco, assim. Tipo, com todos os outros caras que eu converso, do futebol, enfim, apresentador, da televisão, sei lá, famoso esportista que eu tive a oportunidade de conhecer e virar amigo, o único que não cai a ficha até hoje é o Falcão, velho. Pode passar quantos anos quiser que, mano, toda vez que chega a notificação lá, Falcão, rei, eu dou uma tremida nas pernas e, tipo, mano, eu já ouço logo, tá ligado? Tipo, não deixa pra ouvir depois. Porque realmente era o cara que, mano, era uma figura, tipo, intocável, assim. Às vezes mais até que o Cristiano Ronaldo. Se você for ver plasticamente, ele é muito mais encantador que o Cristiano Ronaldo. Vocês encheram o sapo dele pra ele mandar um vídeo falando de mim, mano. Que da hora. Hey, te amo. Tamo junto. Mas aqui, tem também o depoimento de um cara que te ajudou muito na atual fase que você tá. Te deu uma grande força, eu sei que você é muito amigo dele. Paulinho. 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 Salve, Fredão. Que momento. Você tá no arqui confidencial do Chicão. Já parou pra pensar? Meu, você tá no auge, cara. Tá no auge. Eu não vou contar uma história, mas eu vou contar uma trajetória sua que eu pude fazer parte, né? O Fredão, quando entrou, eu me lembro que ele ficava todo dia no Periscope, fazendo live todo dia, tipo. Às vezes a gente tava trabalhando, só escutava mais o Fred. Caraca, o que o Fred tá falando? Porra, o Fred tá fazendo. Ele tava indo lá no Periscope. Tava duas, três horas por dia fazendo live, fazendo live, fazendo live. Às vezes é meio subliminar, mas tipo, isso foi ajudando na comunicação dele. Ele já era bom, já. Mas foi ajudando. O Fred mais dez, ele começou a primeira gravação que eu ajudei ele a gravar, tipo, várias tentativas, várias tentativas, várias tentativas. Matéria o bruto pra caralho, mas só que, tipo, a gente conseguiu editar, deixar de um formato que era legal e foi adaptando. Mas foi sempre fruto de muito trabalho. Você, mais do que ninguém sabe, que você chegou aí com muito esforço, com muito suor. e eu tenho certeza que foi apenas o primeiro degrau, né? De uma escada aí com mais de mil. Degrais ou degraus? Me ajuda, Chicão, seu filho da puta? Grande, Paulinho. Ajuda todo mundo, né? Impressionante, cara. Isso que eu tava pensando aqui em falar. Ele me ajudou muito, sem interesse algum, mano. E ele faz isso com todas as pessoas do mundo. E o primeiro Fred mais dez foi isso. Duas horas e meia de material bruto. E o programa foi pro ar com seis minutos. Então, mano, imagina o tanto que eu errei, tanto que eu voltava nas minhas falas e o Paulinho sempre me tranquilizando. Tipo, acabou. Eu fiquei, mano, sentado aqui, ó, nesse canto aqui. Tipo, aí comecei a chorar sozinho. Eu falei, puta, joguei fora a chance da minha vida que ela tava no desimpedido. Mas não, o Paulinho salvou. E fora que o programa cresceu muito quando o Paulinho começou a aparecer. Ele não queria aparecer. Ficava aparecendo, tipo, metade do rosto, tal. E foi subindo até que ele começou a aparecer de verdade. As nossas rivalidades no desafio fez com que crescesse muito os views. Enfim, fora a questão pessoal, que ele sempre me ajudou muito como pessoa. Sabia dos meus problemas financeiros, meus problemas com mulher, problemas com família, problemas na produtora, sempre soube de tudo. O Paulinho é foda. Te amo, Paulinho, seu Lauro doido. E isso, você tá sentindo falta de algum vídeo? Pode ser que sim. A gente tem um último vídeo aqui. É. Tá sentindo falta de alguém? Não, será que aqui o potencial aparece a mãe, o pai, a irmã. Nossa, inteligente você. Vamos ver, então. Hoje o talento que ele tá nasceu com esse talento. O Bola, né? Claro. Então, ele, desde pequenininho, foi muito fixado em bola. Então, o pai dele, quando ia jogar bola, o pai dele adora bola também, né? Claro, não tem até quem puxar mesmo, né? E ele, com dois anos de idade, o pai dele levava ele pra jogar bola na quadra. Na época, ele não tinha carro, o pai dele, né? E pegava uma bicicleta. Era uma bicicleta. Olha que dramático, mas era linda, hein? E ele colocava tipo um esponja no varão, né? Varão da bicicleta. Amarrava lá tudo. Ajeitava pra colocar o Bruno e lá se vai Bruno no varão da bicicleta pra jogar bola. Nossa, aí é todo feliz. Falar que jogar bola era com a E.P. e é assim. Daí pra frente, hoje se tornou aí, fixado em bola, né? A gente foi pra uma quadra, tinha um banco do lado do, quase do lado do gol, né? E ele tava sentado no banco lá e assistindo o jogo que ele fez o jogo. Aí um colega meu deu uma bolada, pegou na cabeça que ele virou, que eu deixei pra matar o meu filho. Na sua preocupação, você tá ali. Vixe, aí eu saio. Aí o que você falou pra ele, tá? Aí eu falei, e aí filho, tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu falei, só que você não fala pro topo aí não, senão ele não vai esquecer mais comigo. Tá bom, aí eu falo. E eu vim saber dessa história, olha, bem... Foi muito engraçado. Bem depois. De fato, se eu soubesse, com certeza não iria, né? Claro. Mas já não deixava nada, já bastava quantas lâmpadas a gente quebrou. Nossa, nem me falo. Jogando bola. Minha mãe não deixava jogar bola junto com o Bruno, mas eu pegava a chuteira do Bruno, colocava muito sacola. A gente ficava jogando no quintal, era só minha mãe sair pra ir no mercado, a gente sabia que ela ia demorar tipo, muito tempo, a gente começava a jogar bola e do nada um corria lá na ponta do quintal, ficava olhando pra ver se ela chegava na esquina. Aí quando ela vinha, a gente tinha que entrar dentro de casa, eu fingia que nada tinha acontecido. O problema era quando quebrava a lâmpada, minha mãe. Gente, nossa senhora, misericórdia. Depois de chegar, depois de um tempo, a gente foi aperfeiçoando isso, a gente arranjou uma escada, minha mãe saía pra ir no mercado, a gente tirava a lâmpada, a gente guardava, quando a minha mãe tava chegando, a gente colocava a lâmpada de novo e aí nada melhor do que terminar com a família. É, eles não precisam nem falar, né, mano? Porque é tudo por eles, né, velho? Tudo, tudo, cada história que eles tiveram que aguentar, tanto de paciência que eles tiveram que ter comigo, eu sempre tipo, me cobrando de ser a pessoa que ia ajudar em casa, mas só que eu era que menos ajudava, porque eu não ganhava dinheiro nenhum, fazia um monte de bico e não conseguia reverter isso pra casa. Mas hoje, graças a eles, graças a vocês que estão assistindo, graças ao meu esforço, graças a muita gente que me ajudou, muita gente que passou aqui nesse programa. Agora eu consigo retribuir e a gente consegue ter uma vida melhor. Tá vendo só? Parabéns por tudo que você fez da sua vida, tá? Espero que você leve isso como uma homenagem. Obrigado, nós somos amigos na frente das câmeras e fora, isso é muito bom. Mas é isso, mano, sucesso sempre. Obrigado, esse é um arquivo confidencial. Eu fiquei muito feliz, cara, porque tipo, isso aqui é um vídeo que eu vou guardar pro resto da vida, entendeu? Porque ele conta bastante como é que é a minha história, e as pessoas fazem parte dela. Muito obrigado. É isso, ó. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e é nóis. Tá chorando, bebê. Valeu, gente, como se caralho, eu achei que não ia chorar. Você é muito besta. Acho que... Eu acho que não ia chorar. Eu acho que não ia chorar. Eu acho que não ia chorar. Obrigado.